A madrugada desta quinta-feira foi mais uma vez de temperaturas baixas, principalmente nas áreas mais altas do estado. A mínima registrada foi em Urubici, onde fez 3,7 graus. E o tempo seco predomina. Vamos ver como é que está amanhã aqui na capital catarinense. Tempo bom, sol brilhando em Florianópolis, faz um friozinho delicioso. 17 graus nesta manhã de quinta-feira. E agora a gente vai dar um pulinho de volta lá em Itajaí, falar com a Juliana novamente. Oi, Ju, bom dia de novo pra você. Como é que está o clima, como é que está o tempo por aí? Olha, Rafaela, o dia por aqui também amanheceu bem fresquinho. O sol está tentando aparecer, mas tem muitas nuvens, né? Nesse momento a temperatura faz aqui 18 graus, mas deve acontecer o que vem acontecendo durante a semana. Ali perto do meio-dia começa a esquentar bastante, depois a temperatura volta a cair. E hoje deve acontecer também uma chuvinha fraca aí em toda a região do litoral norte, mas o que deve predominar é mesmo o sol. A previsão pro feriadão aqui em toda a região, litoral norte, também vale do Itajaí, é de tempo bom e temperaturas que chegam a máxima aí de 26 graus. Hoje ainda temperaturas máximas aqui pra nossa região, o máximo deve chegar a 25 graus no litoral norte, né? Itapema, Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes e também na cidade de Blumenau. Mas então vamos conferir como ficam as temperaturas em outras regiões de Santa Catarina, voltando ao estúdio com você, né? Obrigada, Ju, um ótimo dia pra você. Vamos sim conferir agora como é que ficam as temperaturas nas demais regiões de Santa Catarina, começando pelo oeste, por favor. A gente tem aí, ó, máxima de 26 graus em Chapecó, máxima de 27 em Xancherê, tempo bom, sol brilhando no oeste catarinense. Planalto norte e norte do estado, temos 25 de máxima lá em Joinville, 22 em Mafra, temperaturas bem amenas. Na região aqui da Grande Florianópolis, sol brilhando, céu claro, 25 de máxima em Palhoça, 25 também em Tijucas e Florianópolis. Lá no sul catarinense, o dia também vai ser bom com sol, 24 de máxima em Tubarão, 25 em Araranguá. E na Serra, então, lá faz friozinho, gente. Olha, temos 20 de máxima em Uribici, 19 em Lages. E amanhã no feriado, novas áreas de instabilidade se formam no oeste catarinense e podem provocar pancadas de chuva na região. Nas demais áreas, o sol brilha forte, a sexta-feira vai ser de tempo bom. Faz frio durante a manhã e à tarde o tempo fica um pouquinho mais abafado. E volta a chover em todo o estado durante o final de semana. A gente vai te atualizando aqui na Central do Tempo.